Não perca essa! Código de 25 dígitos de Xbox Game Pass Ultimate de um ano por apenas R$199. Sai por menos pra você aí de R$17 por mês. Sai muito barato. Se for comprar em outro lugar aí, sai R$480. Então aproveita agora! Tem jogo já liberado pra baixar. Isso, jogo liberado agora pra você baixar no Xbox Game Pass. E três jogos pra você jogar de graça também no Xbox One. Westland Remastered e remasterização do jogo original lançado na época da minha infância, em 1988, será lançado pra Xbox One em fevereiro. Chega o Xbox Game Pass, mas o download pra quem é assinante do Game Pass já tá liberado agora. É só buscar o jogo na loja, escrever lá, digitar lá, Westland Remastered e baixar. Seu lançamento foi confirmado pra 28 de fevereiro. E antes de partir para os três jogos de graça pra você jogar no Xbox One agora, não esquece aí, deixa o seu like. Eu agradeço demais os likes em todos os vídeos do canal. É isso que faz o canal crescer e mais pessoas conhecerem o canal. E eu saber que vocês estão curtindo o conteúdo. É importante demais o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito e não perca nada sobre Xbox nunca. É isso aí. Vamos lá! Fable Heroes já está liberado como benefício da sua assinatura Xbox Live Gold ou Game Pass Ultimate e se trata de um jogo com uma pegada hack and slash com elementos de par game. Jogo antigo, mas bem divertido pra jogar com os filhos, sobrinhos e até mesmo pra você jogar. Dá pra brincar bastante. O próximo game que também já está disponível pra baixar e jogar agora é TT Isle of Man ou Isle of Man. Jogo de moto velocidade que explora um dos circuitos mais perigosos de MotoGP mundial. Em uma ilha onde vários pilotos já morreram, já correram e já morreram. Alguns tiveram seu fim por lá. É verdade. Esse também faz parte dos Games It Gold de fevereiro. E pra baixar esses dois games, caso ainda não estejam na seção Gold do Xbox, é só procurar eles na loja. Calma que ainda tem mais um jogo pra você baixar e jogar de graça agora no seu Xbox One. E na minha humilde opinião, um dos jogos mais divertidos de plataforma da geração. Ele se chama Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Isso mesmo. E você já pode baixar e jogar agora e jogar até o quinto nível do game. Se trata de uma avaliação gratuita e caso você compre o jogo, seu progresso continuará de onde você parou. Por quê? Porque você está baixando o jogo completo. Isso mesmo. O jogo está custando mais de R$100 na loja do Xbox. Porém, um bundle com ele e o primeiro jogo está na promoção por R$86 no momento. E são dois jogos super divertidos. Vale a pena. E agora é hora de você aí fazer a sua parte. Deixa o seu comentário aqui embaixo. O que você achou do vídeo? O que você achou desses jogos liberados no Game Pass que vão sair? Jogos que estão liberados de graça agora desse vídeo. O que você achou? Qual deles você está esperando mais pra baixar? Deixa aqui embaixo o seu comentário. Não esquece de seguir o canal também lá no Instagram. Lá você pode conversar comigo diretamente através de mensagem direta, de áudio. Tranquilamente eu posto coisas novas também lá toda hora. É isso aí. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Já de som só Xbox. Falou? Tchau, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí